Bom dia, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Leandro trouxemos uma receitinha de caldo de milho verde pra você fazer aí na sua casa e esquentar aí, né, com esse friozinho que tá fazendo. Aqui em Minas Gerais tá muito frio e de noite, gente, nada melhor que um caldo quente. Então vai deixando aí o seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar a gente, tá? Nós estamos de canal novo, um canal católico religioso Divina Mãe Rainha. É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e ir lá nos visitar e fazer a inscrição, tá bom? Então vamos lá pra cozinha que o Leandro vai começar a nossa receitinha de hoje. Bora lá! Oi pessoal, trazendo mais uma receita pra vocês. Pra receita de hoje nós vamos precisar de uma lata de milho verde, uma cebola média picada, uma colher de manteiga ou margarina, uma caixinha de creme de leite, uma xícara e meia de leite, um tablete de caldo de legumes, e duas colheres de farinha de trigo. Bom, pra começar a nossa receita, no liquidificador nós vamos bater o leite, o milho verde, e o tablete de caldo de legumes. agora nós vamos bater por um a dois minutinhos. bom pessoal, feito isso, nós vamos reservar essa mistura e vamos lá pro fogão. eu já estou aqui com a minha panela no fogo, deixa eu ligar o meu fogo aqui. com o meu fogo ligado, nós vamos fritar a cebola na manteiga. eu vou esperar derreter a minha manteiga. bom, a minha manteiga já está quente, eu vou adicionar a cebola, e deixar fritar por alguns minutinhos. bom pessoal, depois que a nossa cebola começar a fritar, nós vamos adicionar a farinha de trigo e vamos mexer bem. e vamos despejar a misturinha que nós batemos no liquidificador. agora eu vou pegar um fuê para mexer todo esse creme. e por último vamos adicionar o creme de leite. agora eu vou provar para ver como está de sal. o meu aqui já está com um sabor muito bom, mas quem gosta de um pouco mais salgado, essa é a hora de adicionar o sal. agora eu vou abaixar o meu fogo e deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.